Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre Oscar. Na verdade, sobre três filmes com indicações ao Oscar que acontece no dia 27 de março, ou seja, daqui a alguns dias, e que chamaram a minha atenção de alguma maneira. Eu vou falar com vocês sobre três filmes diferentes. Spencer, que está indicado em Melhor Atriz, é a primeira indicação da Kristen Stewart. King Richard, que está indicado em seis categorias, incluindo a primeira indicação de Beyoncé ao Oscar, ou seja, vai ter Beyoncé fazendo performance ao vivo no Oscar, provavelmente, né? Depende dos protocolos da Covid, mas espero que sim. Vai rolar. Vai rolar. E vamos falar também de Cruella, que é indicado a melhor figurino, melhor maquiagem e penteado, e é um filme que tem tudo a ver com o mundo da moda. Começando com este último, Cruella, o filme que eu acho que de todos esses que a gente vai conversar aqui, é o que mais me surpreendeu. Também foi o primeiro a ser lançado desses todos, e a surpresa foi porque quando ele começou a soltar uns spoilers, umas primeiras imagens, muita gente estranhou muito, eu inclusive, a caracterização da Emma Stone como Cruella Devine. Esse filme, ele é na verdade uma... Como que eles chamam esses filmes que são... Tipo, a história que vem antes da história que a gente conhece. Tem um nome. Eu esqueci o termo. Enfim. Onde tudo veio. Exatamente. O filme da origem. Isso. Por que a Lodeia da Outras? Importante falar que pode conter spoilers. Eu não vou falar nada muito além da sinopse neste vídeo, mas se você não quiser saber nada, apesar de que é essa altura do campeonato, né gente? Oscar, tá aí batendo na porta, acho que já tá tudo bem falar sobre esses tipos. A história se passa em Londres, nas décadas de 50, 60 e 70, e a gente acompanha a infância e o trauma de infância da Estela. Cruella. Cruella, hã? Da Estela, uma menininha que perdeu a mãe muito cedo, e a mãe morreu quando ela caiu de um precipício, quando ela estava acuada por dálmatas raivosos e muito bravos. Dálmatas que eu nunca vi, assim, porque geralmente dálmatas é um cão tão elegante. É de boa, né cara? Tranquilo, são raros de ver aqui no Brasil, mas assim, os poucos que eu já vi são tipo E aí a Estela cresce, é uma criança sem mãe e sem parentes, então ela cresce nas ruas e ela acaba ali conhecendo uns amigas, fazendo umas amizades, e ela tem um grande sonho na vida, que é se tornar estilista de moda. Para realizar o sonho de ser estilista, a Estela consegue um emprego na Liberty, que é uma loja e marca, né, Londrina, muito famosa, inclusive a sede dela é um dos lugares mais interessantes que eu já visitei, é um tipo de arquitetura que eu nem sei qual é, mas assim, é muito único. Ela é muito famosa por conta das estampas de florzinhas, assim, bem pequenininhas, que ficaram conhecidas como estampa Liberty por conta do reconhecimento das pessoas para essa marca. Então ela consegue um emprego lá, mas obviamente não é um emprego grandes coisas, é um emprego tipo assim, lavando o banheiro e tal, só que um dia, ela estava muito louca, ela dá um jeito e ela entra na vitrine, modifica a vitrine inteira, e aí é uma coisa legal que o filme acabou virando um filme que eles chamam de fashion film. Acaba que o filme, ele se tornou um pouco sobre o mercado de moda, design, criatividade, essas coisas assim, e dá pra gente ver um pouco dessas indústrias em cada ponto do filme. Então, por exemplo, ela vira visual merchandiser da Liberty por uma noite, porque ela tem acesso à loja e ela era rebelde, entendeu? É o estilo punk, são os anos 60, 70, e ela é jovem, e ela é criativa, e ela precisa se expressar, e aí ela muda a vitrine inteira. Gente, a estilista mais famosa da cidade, baronesa, Von o quê? É um nome engraçadíssimo. É baronesa, praticamente. Baronesa Von Hellman, que é a Emma Thompson. A baronesa, que é a estilista mais renomada da época, a mais famosa, a que todo mundo respeitava e reconhecia, né, quando ela passava, viu a vitrine e falou, quem fez? Quero essa pessoa no meu estúdio agora, ela é maravilhosa! E aí, a Estela consegue, né, um emprego, estágio, sei lá, no ateliê da baronesa. A baronesa é muito diferente da Estela, em termos de estilo, e isso é muito legal de observar no filme, por quê? São personagens que são contrapontos, né, e é bem legal porque em Cruella não dá pra falar quem é vilã e quem é mocinha, as duas personagens principais têm os dois lados, então é um filme bem interessante nesse sentido, e é um filme extremamente visual, então, pra mim, né, que sou designer, é muito legal você notar as diferenças, por exemplo, que o figurino da baronesa, ele é sempre mais clássico, ele tem muito dourado, creme, e o figurino da Cruella, Estela, né, que são as mesmas pessoas, ele é todo carregado de preto, branco e vermelho, o filme tem muito preto, branco e vermelho, o diretor de arte, assim, marcou muito isso no filme, e tem umas cenas que parecem desfiles de moda, então, por exemplo, depois que acontece lá o trelelê, que a Estela descobre que ela, na verdade, odeia a baronesa e faz de tudo pra ir contra ela, ela começa a, tipo, boicotar ela nos eventos, então, sei lá, a baronesa vai dar uma festa, aí a Cruella aparece com um look mais maravilhoso, incrível de todos, faz, tipo, um flash mob, existe isso aí em inglês, é muito velho, é tipo isso, ela ofusca a baronesa em todas as ocasiões que ela pode. Em todas as ocasiões e de todas as maneiras, porque ela tá sempre vestindo uma moda que é super atual, a estilista, a estilista não, a figurinista, aliás, ela não ia gostar nada de eu falar estilista, porque ela tem um método de trabalho bem diferente, mas a figurinista é a Jenny Bevan, ela já ganhou dois Oscars e tem mais de dez indicações ao Oscar de melhor figurino, inclusive agora, né, tá concorrendo com o Cruella, vamos ver no que vai dar, e ela se inspirou em vários designers diferentes dessa, que foram, ficaram famosos nessa época, então Vivienne Westwood, Alexander McQueen, até John Galliano, um pouquinho na época dele da Dior, esse que aparelho, que tem a história do jornal, que é muito forte no filme e foi a primeira designer a usar essa estética, que depois o Galliano também usou, ela fala que ela não teve nenhum designer específico como fonte de inspiração, porque ela acredita que o figurino é como qualquer outra parte da obra, e eu achei isso muito interessante porque os figurinos que a gente vê, você pensa, ela podia ter ido lá no acervo da Vivienne Westwood, no acervo do McQueen, imagina isso, e pegar do que ela quisesse, era um filme da Disney, enorme, Emma Thompson, Emma Stone, enfim, as emas famosas, etc, mas não, eles construíram tudo dentro da equipe de figurino, e é uma equipe realmente, né, que merece, tipo, muitos aplausos, porque só a Cruella tem 47 looks no filme. Que? É, 47 looks, o que quer dizer que mais ou menos a cada 8 minutos de filme, look novo da Cruella pra você. E um outro fato interessante é que o ateliê da Baronesa, ele é inspirado no antigo ateliê da Dior, então a galera da cenografia do filme se inspirou um pouco nisso, e é um espaço muito bonito, assim, no filme, lembra mesmo um ateliê parisiense, né, no caso da Dior. Muito bonito, e tem várias cenas que se passam lá, cenas de desfiles, etc. Por que que eu gostei desse filme? Ele acaba que ele é, de uma certa forma, uma homenagem, né, a essa indústria da moda, do design, é, ele mostra como a gente pode usar a moda e a imagem como uma ferramenta de comunicação, e isso ressoa muito pra mim, né, gente, porque, querendo ou não, isso tem muito a ver com a minha profissão, né, de formação, e também com o que eu faço hoje, e eu gostei muito do filme, é um filme muito marcante visualmente. Os figurinos são realmente muito bonitos, dá vontade de usar muita coisa, umas jaquetas que a Cruella usa, aquela maquiagem escrita The Future, é, tem uma cena, sabia que tem uma cena que é uma homenagem à Zoolander? Gente, Zoolander, você não lembra do filme do Zoolander, do, do Ben Stiller, que ele faz o, como é que chama, a pose? Ah, sei, sei. É muito legal, é divertido, é, é um filme que, obviamente, né, se conecta com a gente, porque a gente conhece 101 da Lutas da Infância, mas é totalmente diferente, um filme que não tem nada a ver com a Cruella The View que a gente tinha na cabeça. Inclusive, eu uso esse momento pra lembrar vocês que eu já fui Cruella The View no Halloween, alguns anos atrás, vou colocar a foto aqui pra vocês verem que o meu look ficou belíssimo, e eu não vou deixar esse momento passar sem lembrar. Claro, né? Obviamente. Bom, gente, aproveitando que a gente tá falando aí sobre essa indústria, né, de design, de produção audiovisual, eu queria falar pra vocês da EBAC, que é a apoiadora do nosso vídeo de hoje. A EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, está com uma super promoção junto com o nosso canal e tem cupom de desconto pra você que tá afim de fazer um curso e mudar os rumos da sua carreira. Tudo isso que eu falei de Cruella, né, a escolha das cores, a escolha do figurino, a maneira como eles escolheram retratar cada coisa, tudo isso é pensado por profissionais que fizeram cursos como os que são oferecidos na EBAC. Então, curso de direção de fotografia, curso de edição, curso de styling, todos esses cursos estão disponíveis na EBAC e você pode fazer esses cursos online quando for mais conveniente pra você. O mais legal desse tipo de curso é que eles são importantes num super filme, uma super atração de Hollywood, são, mas eles também são importantes no nosso mercado, no nosso dia a dia. Então, hoje, por exemplo, com o aumento da criação de vídeos pra internet, pra redes sociais, esse tipo de demanda tá super em alta. Então, tem um dos cursos que eu vi lá na EBAC que eu acho que é, assim, perfeito, que é o curso de editor de vídeos, que é uma coisa que a gente que tá trabalhando aqui sente muita falta. A gente tem a sorte de ter editores maravilhosos aqui no canal, mas vou te falar, a gente deu muita sorte. estamos precisando de mais editores no mercado e na EBAC tem esse curso. Então, você vai poder trabalhar com influenciadores digitais, com marcas, grandes marcas que precisam aí produzir os seus conteúdos, tanto pra TV, pro cinema, pras redes sociais. Você vai poder trabalhar criando conteúdo autoral, ajudando aí diretores, roteiristas. Enfim, a área realmente tá em ascensão por conta aí do crescimento da demanda, né, de criações audiovisuais e, de acordo com a Associação dos Montadores de Cinema, o cachê semanal de um editor de vídeos pode ser de até 6 mil reais por semana. Ou seja, vale muito a pena aproveitar os cursos da EBAC, o desconto com o cupom que a gente tá colocando aqui na tela, pra quem sabe você mudar de área ou ainda se especializar, porque um curso desses, gente, é muito valioso no mercado. É muito difícil você encontrar especialistas naquilo que você quer. Você encontrar uma pessoa que foi a fundo naquele assunto e não interessa qual foi a sua formação anterior, qual é a sua idade, o importante é você concluir o curso, ter ali um bom portfólio que o mercado vai valorizar e você vai sim conseguir trabalhar na área. A EBAC é uma instituição super inovadora com mais de 100 cursos, 30 mil alunos e com o desconto que está aparecendo aqui na tela, você tem 100 reais de desconto na matrícula do seu curso. Aproveita, clica aqui embaixo no link que tá na descrição pra você conhecer todos os cursos que estão disponíveis na EBAC. Tem design gráfico, tem fotografia, tem edição, enfim, tem muitos cursos super interessantes e super em alta no mercado. Falando agora de Kim Richards, porém Richard, não é Richard, não. Gente, esse filme, eu fiquei muito chocada. Bom, é o filme mais indicado, né, de todos esses que a gente vai falar hoje e ele conta a história de um homem negro, pobre e sem nenhum conhecimento prévio do esporte que resolveu que as suas duas filhas, que ainda não eram nascidas, iam se tornar as maiores atletas de tênis da humanidade. A história real é a história de Venus e Serena Williams e de Richard Williams, o pai delas, que escreveu, gente, um plano com cerca de 80 páginas que detalhava passo a passo como ele iria treinar as meninas e alavancar a carreira delas como tenistas. Ele ficou viciado em tênis depois que ele descobriu a premiação que rolava nos campeonatos. Ele viu uma garota jovem ganhar 30 mil dólares, que era muito mais do que ele ganhava em um ano de trabalho, em uma competição. E aí ele falou, quê? Não, eu vou fazer umas meninas, vou ensinar isso pra elas e esse vai ser o negócio da família. E pode parecer muito absurdo, né, falando assim, mas é verdade! Mas ele e a esposa eram ex-atletas. Não. Eles assistiam campeonatos de tênis, eles assinavam revistas de tênis e eles ficaram totalmente ali viciados em tênis, mas ninguém tinha experiência em tênis. Eles simplesmente estudaram muito o assunto até chegarem, enfim, no nível que eles chegaram de treinar a vinheta e ser renavigas. Bom, vamos falar resumidamente a história do filme. É uma família que mora no sul dos Estados Unidos, numa periferia. E o pai tem um emprego noturno, a mãe é enfermeira, né? Enfermeira. A mãe é enfermeira. É super bonitinho ver a família, assim, tipo, todo mundo dentro do... como é que chama aquele carro? Kombi. Uma Kombi, cara. É, uma Kombi, tipo, muito antiguinha, muito fofa, assim, elas todas andando na Kombi. É, e elas todas trabalhando juntas pra esse objetivo da família. Isso é uma coisa muito legal de ver no filme. E aí eu li algumas reportagens falando que existe aí, né, uma romantização de Hollywood. Até porque o filme é coproduzido por Venus e Serena Williams, junto com Will Smith e com a Jada Pinkett Smith, né, o casal. Que eles deram uma escondida nas coisas mais chatas. Então, por exemplo, muita gente critica o Richard porque ele focou só nas duas meninas e as outras três foram um pouco deixadas de lado. Também criticam que ele, tipo, decidiu o destino das filhas antes delas existirem, né. Então, imagina, você se sente pressionada a fazer medicina por conta da sua mãe. Imagina Venus e Serena Williams. Imagina Serena que, na cena do filme, tá vendo a Venus lá, apanhada, a maior jogadora de tênis da época. Que deu uma rasteira nela. Não vou contar o que foi, não, mas isso é uma história real. E aí ele vira pra ela e fala assim, não, a sua irmã é boa, mas você vai ser melhor do que ela. Sem pressão, imagina. Mas o filme, gente, é muito inspirador. Eu tô fazendo essas brincadeiras porque eu li várias críticas ao filme e eu acho que, obviamente, são críticas válidas, mas no fim das contas deu tudo certo, né. O Richard conseguiu fazer a família dele sair de um lugar que era super perigoso. Então, no filme você vê as gangues, você vê violência, você vê as condições que a família tinha que viver. Então, numa casa muito pequena pra eles, eles trabalhando pra caramba e sem conseguir oportunidade nenhuma. E ele foi levar as meninas pra treinarem numa quadra de tênis abandonada que tinha numa praça, numa área comunitária da região. E lá ele tinha que lidar com todo tipo de interferência, inclusive de gangues que, né, chegavam os caras, ficavam mexendo com as meninas, ele ficava puto, ele apanhou, enfim, tem umas tretas assim no filme, até que ele chega à decisão de que as meninas precisavam de um técnico de verdade. Que tudo aquilo que ele já sabia, elas já tinham aprendido e que elas precisavam ser treinadas por um técnico que pudesse levá-las pro próximo nível. E aí ele começa a ir atrás e tal, eventualmente, vou falar, generalizando pra não contar a história, Elas viraram Vinos e Serena Williams, que todos nós conhecemos, né, Vinos ganhou sete vezes o Grand Slam, Serena ganhou 23, é a maior atleta do esporte. Serena tem um filho, é casada, Vinos lançou uma linha fashion belíssima de tênis inspirada nos lookinhos do filme e está disponível. Eu fiquei muito tentada a comprar os looks que tem listas preto e branco, são lindos. E é muito... tem umas frases de efeito no filme, dá vontade de assistir o filme com um caderninho, pra você escrever as frases que o Richard fala, porque ele tinha tanta certeza que ia dar certo e como a gente sabe que deu, você assiste aquilo e fala assim, gente, esse cara... A gente assiste e fala assim, não é possível. Não é possível. Eu que gosto de planejamento, eu queria tanto ver esse plano original, o que que tinha escrito, como ele fez. Foi por semestre? Foi por ano? Sabe? Eu queria muito entender o método de planejamento dele. Se você lançar um curso online, Richard, eu vou lá assistir. Inclusive, ele lançou um livro que é uma das coisas nas quais o roteiro do filme foi baseado, foi o livro dele e o da... Não sei se foi a Vinos ou a Serena, que também tem um livro, né, que conta a história dela. Mas já está na minha listinha, eu vou ler o livro do King Richard de verdade. Ao mesmo tempo que ele planejou esse roletor das filhas, né, ele passou, assim, elas passaram anos e anos sem competir. Ah, essa parte do filme é muito melhor. Porque era uma baita de uma pressão e ele não... e ele achava que elas ficariam prontas, independente dessa pressão acontecer ou não. É isso. Ele tinha tanta certeza do plano dele que ele não queria que elas passassem por isso. O Will Smith contou que o que fez ele querer fazer esse filme, produzir esse filme, foi quando ele viu a entrevista, quando a Vinos tinha 14 anos. E o repórter ficava pressionando ela. Mas você não acha? Mas não sei o que... sabe, repórter tentando... é, enfim, fazer o trabalho deles, né, fazer uma matéria instigante. E aí no filme a gente tem essa cena em que o Richard interfere e fala... Então ele protege a filha. O que é muito bonito de se ver e muito importante, né, porque a gente já viu várias histórias aí de estrelas, né, do esporte ou do entretenimento que destacam e depois elas se perdem, né, e vai saber por quê. Mas foi esse acontecimento que é verdade e é retratado no filme que fez com que o Will Smith fosse atrás da história. King Richard está indicado a melhor filme, melhor ator, melhor atriz coadjuvante, a mãe, melhor roteiro original, melhor montagem e melhor canção original de Beyoncé. A música da Beyoncé é... Beyoncé, desculpa. É muito, muito linda. Ela toca nos créditos finais quando aparecem as fotos da família de verdade. E, gente, eu acho, olha, 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 eu arrepio de imaginar a performance no palco. Vai ser foda. Nossa, ainda mais porque a Beans e a Serena vão estar lá. Nossa, gente, arrepio a minha bochecha. Enfim, o filme é lindo. Assista. Bom, gente, vamos falar agora de Spencer. Um filme que qualquer amante, né, de moda não vai deixar de ver de forma alguma. Curiosamente, eu não tinha lido nada sobre o filme, então quando eu fui assistir, eu não tinha lido nada que eu pensei. Ah, é um filme sobre a Diana, né, Der. Só que ele se passa num período muito específico, que é um Natal, em que a família real sempre vai pro mesmo lugar passar o Natal, que é Sandringham. Qualquer pessoa viciada em The Crown sabe disso, como eu. Eles sempre vão pra Sandringham, que é a casa de campo, né, que a rainha, parece até que agora que ela já tá mais velha, teve Covid, é lá que ela tava agora, Betinha, nossa querida. Mas o interessante do filme é que ele é um filme, ele é diferente. Ele é mais lento, ele é mais poético, ele tem umas passagens quase surreais, assim. Tudo pra gente entender, né, o que que tava acontecendo com a Diana, com a Diana, naquele momento em que ela tava chegando à conclusão de que realmente o casamento dela era um fracasso. Que o marido dela não amava, né, não a amava e amava outra mulher. Inclusive, uma das primeiras cenas, né, é uma cena em que ela ganha um colar de pérola de Natal, do Charles, e ela lembra que ela já viu a Camila usando um colar muito parecido. E aí, o colar, né, vira uma das peças principais do enredo. Tem uma cena que é surreal, eu não vou falar sobre ela, porque eu vou deixar vocês assistirem, mas o colar de pérolas tem um papel nesse filme muito simbólico. E é uma peça, né, gente, que dessa época fashion, né, anos 80, anos 90, a minha mãe tinha colares e colares de pérola. Era muito moda e eu lembro... O cabelo, né, o cabelo da... O cabelo! Nossa, minha mãe tinha aquele cabelo, velho. A minha mãe tinha um cabelo parecido, mas a minha mãe era das permanentes, é engraçado. É, permanente. Não, mas a Diana não tinha permanente, a Diana tinha aquele corte que, assim, eu me lembro mais da Farrah Fawcett nos anos 70, os anos, que é aquele corte que faz uma escova pra trás, assim, que tá até meio na modinha agora também. Aliás, isso é uma coisa que os três times têm em comum, né, querendo ou não, eles trazem tendências que estão em alta agora, sendo, no caso da Diana e também do King Richard, os anos 80 e 90, cada um, obviamente, dentro do seu universo. Diana usa 15 looks ao longo do filme e nenhum look é uma reprodução exata dos looks da Diana. Eu achei isso muito interessante porque, como eu sou super viciada em The Crown... Aliás, vocês ficaram sabendo que o set de The Crown foi assaltado e mais de 150 mil libras em joias e objetos foram roubados? Em The Crown, eles tentam reproduzir os looks o mais fielmente possível, né? Então, por exemplo, tem um suéter, se não me engano ele é vermelho, com uns carneirinhos, que a marca até fez uma reedição, você podia comprar o vestido de casamento, foi todo um rolê, né, pra reproduzir e tal. E o que a Jaqueline Duham, que é a responsável pelo figurino de Spencer, quis, foi entender a lógica da Diana, né, e da equipe dela que montava os seus looks na época e reproduzir a lógica, porém, sem necessariamente repetir o look. Ela não queria que rolasse essa comparação igual rola com The Crown. Ela queria que as pessoas vissem uma Diana que eles não tinham visto antes. Inclusive, é um pouco a história do filme, né, o figurino é muito importante pra contar a história. E acho até que por isso ele faz com que a gente vá pra um outro lugar, né, a gente consegue imaginar mais a Diana real. Bom, foi isso que eu senti assistindo ao filme. Você consegue imaginar mais a Diana real e menos aquele ícone na sua cabeça. E eu acho que essa ideia da figurinista de não reproduzir o look exato e sim de caracterizar perfeitamente a Diana ajuda muito nisso. A indicação de Spencer é pra melhor atriz e, de novo, eu arrepio. Gente, eu tô muito emocionada neste vídeo. Eu arrepio pensando... Você gosta de um fashion filme, vamos falar. Eu amo um fashion filme e, assim, realmente, né, gente, são filmes que estão indicados ao Oscar. São filmes excelentes. A Kirsten Stewart está indicada ao Oscar pela atuação dela. Ela tá muito diferente nesse filme. Nossa, eu não reconheci ela, cara. Muito diferente e, assim, é isso. O filme me surpreendeu de várias maneiras. O figurino é incrível, os cenários são maravilhosos e a atuação está perfeita. E é um lado da Diana que a gente sempre ouviu falar, né, mas a gente nunca tinha visto. Então, eu acho que é um filme muito interessante porque ele retrata uma história que é muito importante, né, até hoje. No período histórico que a gente tá vivendo. Bom, gente, essas foram as minhas dicas de três filmes pra você assistir aí logo antes dessa cerimônia do Oscar que acontece no dia 27. Me conta aqui embaixo se você já assistiu algum outro filme que vai ser bacana que eu assista também. Deixa aqui nos comentários e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que é aficcionado com o Oscar. Um beijo e até a próxima.